Antes do vídeo começar, quero avisar vocês que nesse vídeo aqui teremos sorteio de ice. Como você sabe, vem Glória e apoia o canal. E hoje teremos 250 ice para ser sorteado para vocês. Para participar, você precisa estar inscrito no canal, curtir o vídeo, deixar o seu joinha e comentar aqui embaixo algo sobre o vídeo e logo em seguida o seu nick. É muito importante que você comente seu nick para que eu possa sortear e escolher o ganhador. Boa sorte a todo mundo. Quem não ganhar, não fique triste. Teremos vídeos com sorteios toda semana a partir de agora. Então vamos ao vídeo. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo a Treta de Guildas. Inscrito bem glorioso, dá like antes do vídeo carregar. Então desce aqui embaixo e desce já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Hoje teremos o confronto entre a Legião da Morte e a Venglore Brasil. Então vamos ao modo draft. E já estamos aqui no modo draft. Vamos ver quais serão as composições da equipe. Nessa batalha de inscritos temos a Legião da Morte contra a Venglore BR. Venglore Brasil. Vamos ver aqui. Parece que terá ali um Samuel Panido da equipe ali. Da equipe A, vamos ver. Mas não, o bom foi no Taka. Não teremos Taka nessa partida. Coitado do Taka. Em toda a batalha de inscritos, em toda a treta de guilda. Ele é o escolhido para ser banido. Ele está sofrendo muito, cara. Deixa o Taka jogar. Deixa a raposa jogar, cara. Está saindo a skin 3 aí do Taka. Jeff está super animado. Cara, vai ter vídeo do Taka todo dia aqui no canal, é. Vai ser agora a rotina diária aí. Durante pelo menos 2 anos aí. Todo dia um vídeo do Itaka jogando com a skin 3, cara. Estou muito animado para o lançamento dessa skin. E está aí a Venglore Brasil. Deu um ban ali na Kestrel. E vamos ver qual será o primeiro campeão ali. Que será escolhido pela equipe da Legião da Morte. Parece que será um Baron. Eles estão um pouco indecisos ali entre os novos lançamentos. E isso aí. Acabaram escolhendo ali a Gwen. A nova tiradora. E será uma Gwen WP Lane. Vamos ver como ele irá se sair. E parece que vão pegar ali um Vox. Eles começaram ali escolhendo os primeiros lanes das equipes. Como a equipe A ali já escolheu o seu lane. Então a equipe B pode escolher o deles para tentar alterar aí a Gwen. E foi isso mesmo. Foi um Vox muito forte o Vox. Vamos ver como ele se sai contra a Gwen WP. E agora vamos ver aqui qual será a segunda escolha da equipe da Venglore Brasil. E foi a Lyra. Terminamos uma Lyra suporte. Bom, vejamos agora qual será a composição da equipe aqui da Legião da Morte. Eu estou um pouco indeciso aqui. Eu acho que eles vão pegar em um Ardan. Com um Glaive talvez. Eu já vi esses jogadores jogando antes. Já joguei contra a maioria deles. E pessoal, nessa treta de guildas aqui. São os melhores de cada guilda. Todos aqui são rank 9 ou 8. Apenas um, se eu não me engano. Está no nível 7 de rank aqui. Então, são jogadores experientes e espero que tenha um bom jogo. Bom, escolheram ali um lance. E agora vamos ver qual será o terceiro herói da equipe da Legião da Morte. Eles estão um pouco indecisos. Parece que será uma Petal. Isso aí. Teremos Petal CP. Primeira vez que vejo aqui na treta de guildas uma Petal. Vamos ver como ele se sai jogando com essa heroína que está bastante forte nessa atualização. Vamos ver qual será aqui o terceiro herói escolhido pela equipe da Vinglore Brasil. Parece que sairemos ali que teremos um Glaive ou um Oso. Ele está um pouquinho indeciso e acabou escolhendo o Glaive. Então será Glaive contra Petal. Lyra contra Lance. E a Gwen contra o Vox. Esses são os jogadores e heróis que irão participar dessa treta de guildas. E vamos lá. A batalha começou. A equipe ali da Legião da Morte já está saindo da base. A equipe da Vinglore Brasil também já se posiciona ali. Teremos um Vox Skin 2. Cara, eu amo essa skin. É linda demais. Meu Deus do céu. Essa skin é maravilhosa. Vamos ver aqui como está sendo o ciclo de farm das equipes. A equipe aqui da Vinglore Brasil começou farmando ali nos primeiros minions. Já a equipe azul, a equipe da Legião da Morte, começou farmando de forma mais simples. Segura. Eles não quiseram aí agressivar nesse início. Mas poderiam agressivar. Eles tem uma Petal que é forte no início. Tem um Lance também que pode aplicar ali um bom stun. E vamos dar uma olhadinha aqui como está a Lane no momento. A Lyra já subiu ali para ajudar o Vox. O Glaive também está ali. A Gwen tem que tomar muito cuidado aí com o Gank. Que o Gank com o Glaive na equipe é muito perigoso. Ele joga para trás. Dá o stun ali. Então é muito complicado. Essa Gwen tem que tomar cuidado e farmar de forma ali recuada e segura. E essa Lyra aí é muito chata. Se essa Lyra ficar morando aí na Lane, não vai dar para a Gwen farmar. Então a equipe dela tem que subir ali para ajudar. E é o que eles estão fazendo. O Lance já se aproxima por ali. Junto com a Petal. Tentou causar um stun ali. Mas acabou errando. E a Petal ali está causando um dano na Lyra. Mas ela acabou recuando. Vamos dar uma olhadinha onde está o Glaive nesse momento. O Glaive está avançando ali para roubar alguns farms na Jungle. O adversário parece que está rolando alguma coisa ali na Lane. O Lance acabou dando um stun no Vox. Mas ficou por isso mesmo. Eles acabaram não avançando nenhuma das equipes. O Glaive está ali avançando ainda para a Jungle. A adversária tentando farmar. Enquanto isso a Petal está farmando ali. Eles não tem noção que o Glaive está por ali. E ele está em uma posição muito boa. Que ele pode dar um gank aí na Gwen. Mas porém ela está ali com cuidado. Ela está no outro lado da torre. Farmando da forma mais segura possível. Fazendo assim que ela evite sofrer algum tipo de gank aí. E é isso mesmo que ela tem que fazer. Um Glaive na equipe adversária dá medo cara. O gank dele é terrível. Se o cara souber dar uns bons ganks aí. Vai desbalancear o jogo. E vai prejudicar muito o tempo de farm do Lane adversário. Parece que eles estão fazendo uma compra ali na loja. Vamos dar uma olhadinha. Mas não. Já compraram. Já estão saindo. O Lance e a Petal ali. Estão tentando farmar. A Petal está um pouco recuada nesse jogo. Eu acho que isso é um erro. Ela tem que agressivar mais para cima desse Glaive. Não pode deixar o Glaive e o Vox crescer no jogo. O Glaive já está por ali. Está próximo a loja da Jungle. Mas a equipe azul. A equipe da Legião da Morte está toda ali. Então ele tem que tomar cuidado. Ele jogou um Flair ali. Teve noção de onde estava. A equipe adversária e a Gwen já está subindo para a Lane. Mas ela tem que tomar cuidado. A Lyra e o Vox estão ali. A Lyra está morando na Lane. Ela fez uma cabaninha ali no mato. E ela não sai de jeito nenhum. Ela é quase um segundo Lane nesse jogo. E é o tipo de suporte que fica mais na Lane do que na Jungle. E isso está ajudando muito. Espera aí que o Glaive sofreu um dano ali do Lance e já está recuando. E vamos voltar para a Lane aqui para ver o que é que está acontecendo, meu amigo. A Gwen continua farmando de forma recuada ali. A situação para ela está muito complicada. O Glaive está conseguindo acertar alguns... O Vox, perdão. Está conseguindo acertar alguns rebotes ali. E a Lyra está pegando no pé a todo momento da Gwen. Então está complicada a situação para ela. Ela tem que se manter assim. Tentar farmar o máximo possível de forma recuada e segura. E tentar não perder para o Vox em aspecto em questão de farm. E na verdade ela não está perdendo. Eu só acho que a equipe azul, a equipe da Legião da Morte, tem que tomar muito cuidado com esse Glaive. O Glaive está farmando sozinho na Jungle a todo momento. Ele não está perdendo farm. Ele está com um número de farm bacana. E se continuar assim ele vai ficar muito forte lá na frente. Tem que tomar cuidado com esse Glaive. Ele já está nível 5. Enquanto o Jungle da equipe azul, da equipe da Legião da Morte, ainda está no nível 4. Então já dá para perceber aí que o Glaive está ganhando mais experiência do que o Jungle da equipe da Legião da Morte. Então lá na frente ele vai causar muito, mas muito dano mesmo. Cara, a Lyra realmente não está saindo da lane. Está pegando muito no pé da equipe azul, da equipe da Legião da Morte. Essa Gwen está sem saber o que fazer em relação a essa Lyra que não sai da lane de forma alguma. Porém, a Gwen está farmando de forma espetacular. Está conseguindo farmar mais que o Vox. E está se mostrando sendo um jogador que tem um belíssimo tempo de farm. Mesmo com dois jogadores na lane. E começou um ATF ali. O Lance acabou jogando o Vox para trás. O Vox sofreu muito dano. A Gwen conseguiu ali acertar o seu bônus heróico no Vox. Deixou ele com pouquíssima vida. Porém, não foi o suficiente ali para conseguir eliminá-lo. Bom, a Lyra continua ali na lane. Está tentando cuidar. Está tentando dificultar a vida da Gwen aí. Não deixando ela farmar. Enquanto o Vox volta da loja. Que ele foi forçado a recuar aí. Por conta da vida que estava baixíssima. Ele sofreu muito dano. Já recuou. Já está tentando voltar ali. Espera aí que eu perdi alguma coisa. Espera aí que eu perdi alguma coisa. Que é isso? A Petal foi solada aos 5 minutos de jogo pelo Glaive. E parece que a Gwen também vai morrer. O Glaive está ali. Mas acabou ficando por isso mesmo. Ele acabou não avançando. Ele tinha a primeira skill ali. Ele poderia finalizar aquela Gwen. Eu não observei se no momento exato ali ele tinha a habilidade. Mas nesse momento aqui ele tem. Vocês que viram aí. Dei um replay. Olha se eu estou errado. Mas se eu não me engano ele tinha a primeira skill. Ele poderia avançar ali. Jogar a Gwen para trás. E finalizá-la com a sua ultimate. Vamos dar uma olhadinha ali. Que a Petal já está chegando. Ela está botando alguns minions ali no chão. Mas ela tem que tomar cuidado cara. Ela não está com tanta experiência assim como o Glaive. O Glaive farmou bastante. E está muito perigoso. Ele está causando muito dano ali no suporte do Lance. Que está sendo quase eliminado. Mas o Lance voltou. E aplicou um belíssimo stun ali. Em cima do Glaive. E espera aí. Que a Gwen quase foi eliminada. Mas quem vai pagar a conta é o suporte. O Lance foi eliminado ali. E mais um kill para a equipe do Venglore Brasil. Kill ficou por conta do Ted. O Vox da equipe vermelha. Vamos dar uma olhadinha aqui no Glaive. Que eu não posso tirar o olho dele cara. Eu fiquei pelo instante ali olhando outros jogadores. Enquanto isso ele solou a Petal. Isso mesmo. Ele solou a Petal ali. Que é isso moleque. Vamos voltar para a lane ali. E ver o que está acontecendo. A Petal está sozinha contra a Lyra e o Vox. O Vox e a Lyra continuam pressionando o máximo. Eles querem tentar causar um dano aí a essa torre. Esse jogo está complicando muito para a Legião da Morte. Porque o tempo está passando. E essa Lyra está ajudando muito. Está ajudando muito o Vox. E se continuar assim. O Vox e o Glaive vão poder crescer no jogo. E a equipe aí da Legião da Morte não terá chance. Se eles não fizerem alguma coisa. Eles têm que tomar uma atitude aí. E partir para cima. Vejamos aqui. O Vox já finalizou ali o seu item. Seu primeiro item da build ali. CP. Que foi o de velocidade. E vamos ver o que ele vai fazer agora. Porém, ele conseguiu aplicar uma ressonância ali. O Glaive está no mato também. Juntamente com a Lyra. A Gwen tem que tomar muitíssimo cuidado. Ela tem noção que tem alguém ali no mato. O Glaive chegou. Jogou ela para trás. Conseguiu aplicar um instante por alguns segundos. Mas a Gwen conseguiu escapar. O Vox jogou a sua ultimate. Para tentar finalizar ali. Dar o último golpe em cima da Gwen. Mas ela conseguiu sobreviver. Já usou uma poção. E está por ali. Continua formando. Ela não recua de forma alguma. Ela não tem medo de luta. E está por ali. O Glaive continua farmando sozinho. E vamos dar uma olhadinha aqui na Lyra. Que está morando na jungle. Na lane. Perdão. Definitivamente. Ela não sai daí. Ela está ajudando muito esse Vox a farmar. E não sofrer ganks. A todo momento na lane. Cara. Uma Lyra e um Vox na lane. Juntos. Dá muita dor de cabeça. A Lyra com seus ataques básicos. É muito chata. E dificulta muito. A vida do lane da equipe adversária. Então a situação da Legião da Morte no momento não é fácil. Eles tem que tomar bastante cuidado aí. A Venglade Brasil tem uma vantagem nesse momento. Eles estão com uma pequena vantagem de ouro. Que no momento é de mil. E eles estão com a vantagem de kill também. Que é muito importante. Então a equipe aí da Legião da Morte tem que tomar cuidado. E cuidado mesmo. Porque o Glaive já chegou ali. E sabe como é esse gank do Glaive. O Glaive está frenético nesse jogo menino. Esse Glaive está farmando muito. Está com um farm maior do que a Petal. E a equipe da Legião da Morte tem que tomar muito cuidado. O Vox também. Ele está farmando bem. O Vox está perdendo em questão de farm ali. Para a Gwenn. Por pouquíssimo. Apenas 3 de farm ali. É a diferença entre eles. Ele continua pressionando. E cara. Olha a vida. Olha a saúde da torre. Está pouquíssimo ali. Está menos que a metade. E tem apenas 1 terço da vida total. O Glaive acabou de pegar a mina ali. Da equipe vermelha. Da equipe azul. Perdão. Da equipe da Legião da Morte. Ele conseguiu agora mais experiência. Mais ouro. E continua roubando farms ali na jungle. Já o Vox e a Lyra. Continuam pressionando a lane da equipe adversária. Estão quase levando essa torre. Mais alguns hits ali. E a torre será destruída. A Gwen está tentando avançar ali. Mas está complicado. O Lance está tentando ajudar. Mas o Lance é um suporte de curta distância. E a Lyra e o Vox só precisam manter a distância dele. Desviar aí da sua primeira skill. E manter a pressão. Então a situação está muito complicada. A Petal chegou ali para tentar ajudar. Utilizou sua ultimate muito cedo. O Glaive chegou ali também. Mas já está recuando. Eles continuam mantendo pressão. A torre está com pouquíssima. A Petal tentou utilizar sua ultimate para causar um dano ali. Mas não foi o suficiente. Ela não está conseguindo farmar bem. O Glaive está roubando tudo ali na lane. Então está muito complicado aí esse jogo. Até o momento não tivemos um ATF de 3 contra 3. Vamos ver se vai acontecer agora. Parece que eles vão pressionar a torre. Essa torre não vai suportar. O Vox acabou dando uma recuada. Ele quer comprar alguma coisa. Ele tem quase 2.200 de ouro. Então está mais do que na hora aí. Eu acho que ele vai fazer um nível. Provavelmente um Broking aí. Vejamos. Ele está fazendo o Broking ali de início. Ele quer mais dano. Ele não quer um sustain ali. Ele não quer se manter vivo. Ele quer causar dano e perfuração. Vamos dar uma olhadinha aqui que toda a equipe azul e a equipe da Legião da Morte estão juntos ali indo para a loja da jungle. Mas acabaram desistindo e já estão subindo para a lane. O Vox está lá tentando farmar. Acabou sofrendo um stun ali por conta do lance. A Petal chegou utilizando a ultimate. A Lyra usou sua segunda skill. E o Vox quase foi eliminado. Ele conseguiu utilizar uma poção ali. Eu não sei ao certo. Mas eu acho que a Lyra usou um fonte também. O Glaive chegou ali usando sua primeira skill. Jogou todo mundo para trás da Petal tentou utilizar o ultimate para causar algum dano ali. Mas não serviu de nada. Agora toda a equipe vermelha da Vanglory Brasil vai para cima dessa torre. Está tentando causar muito dano na equipe adversária. O Glaive continua ali próximo. Eles podem pressionar mais e levá-lo de uma vez por todas nessa torre. 11 minutos de jogo. 2x0 para a equipe da Vanglory Brasil. E eles vão levar a torre. Primeira torre foi levada aos 11 minutos de jogo. A Lyra agora está recuando ali junto com o Vox. Eles vão auxiliar o Glaive ou não. O Glaive continua farmando ali sozinho. Mas isso não é uma boa ideia. É melhor ele sair daí. Ele tem sua primeira skill. Então dá para ele escapar aí. Bonito. Vamos ver o que ele vai fazer para escapar agora da equipe adversária. Utilizou sua primeira skill. Conseguiu escapar. Toda a equipe vermelha da Vanglory Brasil chegou ali. Estão pressionando a Legião da Morte. O Vox está caetando ali. Está conseguindo empilhar com seu Broken. Ele está indo para cima. O Glaive chegou e jogou para todo mundo para trás. Agora o Glaive está sofrendo dano. Todo mundo está sofrendo dano. A Gwen foi a primeira a ser eliminada ali da equipe da Legião da Morte. 3x0 para a equipe da Vanglory Brasil. Que mantém a vantagem até o momento. E aumentou também a vantagem de ouro. Pouco, porém, conseguiu aumentar para 1.500. É a diferença de ouro entre as equipes. Calma aí que subiu um pouquinho. E o Glaive acabou pegando ali a Minion Mine. E subiu aí para 2 de diferença. 2.000. Quase 2.000 é a diferença de ouro entre as equipes. Eles vão pegar agora essa Gold. A equipe azul da Legião da Morte não vai ter como pegar. Eles não tem noção que eles estão fazendo isso. E, sem dúvida, essa Gold Mine aí ficou para a equipe. Estava em Glory Brasil. Que aumentou ainda mais essa vantagem de ouro, hein. O jogo não está fácil não, cara. O jogo não está fácil para a Legião da Morte. Eles têm que tomar uma atitude aí. Fazer alguma coisa. Tentar fazer uma iniciação do TF aí. De uma forma mais estratégica. Para conseguir virar esse jogo. Que não está fácil para a equipe da Legião da Morte. Bom, Vox está sozinho na lane ali. Tentando farmar a Gwyn. Acabou de chegar. Ela está tentando causar um dano nele. Mas, espera aí. Ela acabou errando. Eu acho que ela acertou o Minion. Porque ele nem arranhou o Vox com aquele tiro. Bom, a Lyra como sempre está ali junto. Morando na lane. Ela não deixa o Vox de forma alguma, cara. Nesse jogo, ela está jogando como suporte de lane. E isso é algo que eu vejo muito atualmente no jogo. Na maioria dos jogos, eu não estou vendo mais o suporte acompanhando o jungle. Será que isso está virando a nova meta? Será que o suporte agora vai ficar na lane? Bom, vamos ver aí como serão os próximos jogos. As próximas atualizações. O que irá acontecer a respeito disso. O Glaive acabou utilizando sua primeira skill para escapar ali. A Lyra e o Vox também já foram ao encontro do Glaive. E recuaram aí. Já estão indo para a loja da jungle ali. Comprar de forma tranquila. O Glaive continua roubando todos os farms da jungle adversária. E continua com mais farm do que a petal. Vamos dar uma olhadinha como está a build dessas equipes. Por enquanto, porque eles estão agora sem ação alguma. Temos um Vox CP aqui que começou ali com um item de velocidade. Logo em seguida, partiu para um bloquinho. Ele está com um frag de 2 barra 0. O Glaive começou ali com um dano base. E o Monoculus logo em seguida. Ele está com muito dano crítico e índice de critical. Então ele quer chegar e derreter de forma o mais rápido possível o adversário. Temos um apetar o CP ali. Começou com velocidade de ataque em Weave. Espera aí que está rolando alguma coisa. O Vox aqui sofreu dano. A Lyra está sofrendo muito dano também. O Glaive chegou ali, mas ele está com pouca vida também. O Vox está tentando empilhar. Está tentando causar dano. O Lance acabou escapando ali através do portal da Lyra. E ficou por isso mesmo. Foi um ATF que não teve resultado para nenhuma das equipes. Mas a ATF vai começar de novo. O Glaive está tentando causar dano em cima do Lance ali. Mas o Lance é muito tanque. Não perdeu muita vida. E continua ali. Bom, a equipe da Vinglore Brasil está tentando farmar o máximo possível. Porém, o... Nossa, o Lance vai ser eliminado. Ele está com pouquíssima vida, mas ele não morre. O que é isso? O Lance não morre. Quem acabou sendo eliminado foi o Vox pela Gwen. Que conseguiu aí sua primeira eliminação. E a primeira eliminação da Legião da Morte. Que parte para cima da segunda e da terceira. A Lyra está sofrendo muito dano. Ela está pagando pelos pecados que ela causou a Gwen. E foi eliminado. Bateu um lag ali. Eu acabei não vendo o momento exato que a Gwen conseguiu eliminar a Lyra. Mas ela conseguiu se vingar dos dois. Moraram na lane aí. Era dois contra um quase o tempo todo. O Glaive chegou ali e jogou a Petal para trás. Tentou causar muito dano. Ele conseguiu eliminar a Petal. Porém, ele foi eliminado pela mesma ali. Que deixou uma semente no chão. O Glaive acabou pisando. E foi eliminado. A Gwen aproveitou ali para farmar na jungle o adversário. A Kraken já está em jogo. 15 minutos e meio. Os minis estão farmados ali. Estão tomados. Farmados não, Jeff. O que é isso? Bota o Faustão aí que o Jeff errou. Falou farmados. E peraí que dano é esse? Oh, Gwen. Você não viu o rebote do Vox. O Vox acabou causando muitíssimo dano ali em cima da Gwen. Que foi eliminado e ela nem percebeu. Os rebotes foram batendo. A vida dela foi descendo. Acho que ela se concentrou apenas na vida da torre. Não olhou para a própria vida. A própria saúde. E acabou sendo eliminada aí. Então o Vox acabou descontando a eliminação que ele sofreu pela Gwen. E até o momento o frag das equipes está de 3 a 5. A Venglore Brasil continua na vantagem contra a Legião da Morte. Eles têm a vantagem de ouro. Têm a vantagem de farm. E a vantagem de mapa. Eles têm uma torre a mais. A Lyra continua ao lado do Vox tentando farmar o máximo possível. Está 2 contra 3 ali. O Glaive está no meio. Ele está próximo a Kraken ali. Pensei que ele ia tentar puxar uma Kraken sozinho. Mas não. Ele está farmando ali. Deu uma paradinha. Mas já voltou. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Vox já está na loja do meio. A loja da Jungle ali. Farmando. Pessoal. Vocês vêm me perguntando muito. Em toda a batalha de escrito. Treta de guildas. Como participar. E peraí que já já eu falo que está rolando alguma coisa ali. O Lencio está sofrendo muito dano. O motoqueiro passou aqui na frente. E deu uma acelerada aqui. Quase eu fiquei surdo. O Vox está partindo para cima. Utilizou o ultimate. Quase finalizou. Mas não. Ele finalizou a Gwen. Com o ultimate. E sua ressonância ali. Meu Deus. O rebote ali. Acabou finalizando por último. A sua terceira habilidade levou quase tudo. E um rebote. O único rebote conseguiu levar mais ainda. A Petal foi eliminada. O Glebi jogou lá para trás. O kill ficou para o Vox. E calma aí Glebi. Você está sofrendo dano da torre. Eles recuaram. Agora a torre está focando ali. O Vox. Ele tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com essa torre aí. Porque enquanto eles ficam distraindo. O farmando. Ou tentando pressionar a torre. Ou o Lencio. A torre está lá. Pressionando também. E causando dano. A equipe vermelha. Parece que eles vão tentar puxar um Kraken. Será que eles vão puxar a Kraken? E é isso mesmo. Estão partindo para cima da Kraken. Nossa. Meu Deus. A Kraken está sendo levada de forma incrível. Olha a velocidade que a Kraken está sendo capturada. Não vai ter como aí. A equipe da Legião da Morte contestar essa Kraken. Que ficou para a conta da equipe do Venglore Brasil. Estão partindo para cima do Lencio. Parece que vão conseguir uma eliminação. A Gwen chegou ali. A ultimate do Vox vai causar muito dano. Mas ela conseguiu escapar. Junto com o Lencio. Cara. Se o Lencio e a Gwen fossem eliminados agora. Era fim de jogo. A vitória ia ser para a equipe da Venglore Brasil. Que não teria como a Petal segurar sozinha essa Kraken e os três adversários. A equipe da Venglore Brasil estão pressionando ali a torre. Tentando eliminar antes que a Kraken chegue para não sofrer dano. Porém a torre ali ainda explodiu no Kraken. E ele acabou perdendo um pouco da vida. A Petal utilizou sua ultimate. Ele está causando dano em todo mundo. Continua utilizando. Ela tem a última carga. Explodiu. Mas não conseguiu eliminar. Por outro lado ela foi eliminada pelo Glaive. O Glaive partiu para cima da Gwen. Conseguiu uma dupla eliminação. Está indo para cima agora do suporte do Lencio. Que está sendo quase eliminado. Cara foi por pouco. O Lencio escapou por pouco. É. A Kraken. Não peraí. Está voltando para a base. Está tirando onda. O passinho do Romano agora. Começou a humilhação da Venglore Brasil. Que é isso Legião da Morte. Eu não deixava cara. Depois dessa eu pediria a revanche. Os caras estão zoando. Estão dando o passinho do Romano ali. Estão dando o passinho do Romano. Fingindo que vai para a base e não vai. Já levaram as duas torres. Vão partir para cima do Ven. Vão partir para cima do Cristal. Estão eliminando ali o suporte. Que acabou recuando. A Petal também sofreu muito dano. O Vox continua causando dano ali. Mas parece que ele vai ser eliminado. Ele foi eliminado. Porém. O Kraken ali acabou levando o Cristal. O Ven. E a vitória ficou por conta da equipe da Venglore Brasil. Que eliminou e venceu a equipe da Legião da Morte. De forma honrosa. Jogou muito bem. Essa equipe da Venglore Brasil. Com a estratégia de ter uma Lyra como suporte. O tempo todo na lane ajudando o Vox. E se proporcionou ao Vox. Condições de farmar de forma segura. Tendo sempre a Lyra ali no mato. Dando visão. Ajudando a farmar e pressionar o lane inimigo. Que não teve como farmar. Assim o Vox conseguiu farmar mais. O Glaive sozinho na jungle. Ele conseguiu bastante experiência. Ele conseguiu roubar muito também na jungle adversária. E sem dúvida eles foram superiores aí nesse jogo. Foi um jogo muito bom. Parabéns aí para a equipe adversária. Que acabou vencendo a equipe da Venglore Brasil. E eu quero agradecer de coração a todos aí. Que participaram dessa batalha de inscritos. Perdão. Dessa treta de guildas. E a você que está aí assistindo esse vídeo nesse momento. Muito obrigado. Por favor não se esqueça. É muito importante. Deixe seu joinha. O like aqui embaixo. Isso é muito importante. Me incentiva a produzir mais vídeos. Vamos tentar chegar a 700 likes nesse vídeo. Beleza? Então é isso. Essas foram as builds utilizadas nesse jogo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.